Hugh Jackman não será o único X-Man a retornar em Deadpool 3. Acabou vazando aí uma lista de novos mutantes que vão aparecer nesse filme. É claro que tudo isso é um rumor, é um vazamento, não é oficial. E eu, João Marcos Carneiro, sempre tento deixar isso claro aqui no canal pra vocês. Porque tem canal por aí que bota que é confirmado um negócio que é apenas um vazamento, um rumor. E tá longe de ser confirmado na verdade. Por isso, pra receber sempre notícias de verdade pra você, um canal que te fala o que de fato tá acontecendo. E não tentem aumentar as coisas, inventar as coisas. Se inscreve aqui no Cultura Pop C e fica com a gente pra continuar recebendo conteúdos de verdade aqui no seu YouTube. A gente não faz você perder o tempo acreditando em mentiras. Exatamente. Vamos lá. Hoje, por um acaso, é aniversário do Insider. Can we get some toast? E aí ele tá soltando alguns vazamentos de aniversário. O aniversário é dele, quem ganha os presentes somos nós. E aí ele tá falando coisas sobre Deadpool 3 e também sobre a série da Echo. Mas o nosso foco aqui agora é o Deadpool 3. Os vazamentos da série da Echo, que nem são tão bombásticos assim, eu vou soltar no final do vídeo aqui junto, beleza? Pra gente fazer o pacote completo aí de aniversário do Insider, beleza? É um Insider confiável, que acerta bastante coisa. Por isso que eu tô trazendo aqui, né? Também eu não trago qualquer coisa que o Joãozinho da Esquina falou, né? Porque a gente seleciona bem o conteúdo que a gente traz. Então vamos lá. Wolverine de Hulk Jackman não será o único X-Man retornando em Deadpool 3. Hailey Berry, Fank Jensen e James Marden também irão reprisar seus papéis, como Tempestade, Jean Grey e Cyclope, respectivamente. Gente, olha só, hein? Um top 3 aí, né? Junto com o Wolverine aí, um top 4 de mutantes. Topíssimos, né? Alguns dos melhores aí dos filmes anteriores da Fox. Então temos aí um bom trio retornando, né? Caso isso daqui se confirme. E aí ele continua. Existem dois outros membros do elenco retornando para Deadpool 3. Um dos filmes da Fox, dos X-Men. E um do MCU, do UCM. Eles são vilões e você nunca adivinharia quem. Vou revelá-los no devido tempo, porque é muito cedo. Então, por enquanto, divirtam-se especulando. E aí o Insider faz isso também para você seguir ele, né? E ficar esperando a próxima informação, né? O complemento disso. Eu sinceramente não consigo pensar, assim, de primeira alguém que possa voltar. Vilão do UCM é complicado, né? Porque quase todos morrem no final dos filmes. Sei lá. Agora o auto-evolucionário não morreu, mas acho que está muito em cima, né? Não deve ter sido... Deve ter dado tempo para botar isso no roteiro. Porque dos outros filmes individuais, assim, os vilões sempre morrem no final, né? Então é difícil de pensar. É difícil de pensar. E dos X-Men também não me arrisco a chutar nada. Se você tiver algum chute aí, dê, coloque nos comentários, que a gente quer muito saber, né? Então nós temos informações interessantes. Vamos para os rumores de Echo também, para fechar aqui. Ó, Echo mostrará a ascensão de Maia como líder da máfia do Agasalho. Eu tenho trauma dessa máfia aí do Agasalho, né? A gangue do Agasalho. Por meio de flashbacks. Sendo treinada pessoalmente por Wilson Fisk nos jantares de domingo. Então aí mostrando do passado da Echo com o Wilson Fisk, o rei do crime. Outra coisa, ó. O primeiro trailer de Echo será lançado durante a San Diego Comic Con. De tudo que eu ouvi, parece incrível. Sinceramente, eu acho muito difícil que essa série seja boa. Eles vão lançar tudo junto, né? Os seis episódios, parece que tem seis episódios, todos juntos, no dia 29 de novembro. Para a gente levar aquele susto de uma vez e não ficar levando um susto a cada semana, né? Enfim, eu não acredito nessa série. Dizem que estava muito ruim, né? Teve um insider aí que falou esses dias também. Eu não vou lembrar quem que foi. Falou que, acho que foi o Jeff Snyder, eu acho que foi. Que eles tiveram que regravar tudo porque estava inassistível. Inassistível. O Kevin Feige pegou para assistir o negócio praticamente pronto. Ele levou um susto, porque não dava para assistir aquele negócio. Vamos ver se melhorou. Deu para salvar alguma coisa. Enfim, mas pode ser só um teste da Marvel mesmo, né? Tipo, vamos fazer igual a Netflix faz? De soltar a série de uma vez só. Para ver como que o público vai reagir. Pode ser um teste também. Mas mesmo assim, não acho que seja uma grande série. Uma série tão importante assim. Enfim. Mas todas as notícias, as informações, você sabe que você assiste aqui nesse canal. Então fique inscrito. É só clicar nesse botão que está aqui do lado. Que você se inscreve rapidinho. Além de outros itens que estão aparecendo aqui para você ficar a par de tudo que acontece no universo cinematográfico da Marvel. Se liga aí, porque a gente volta a qualquer momento com mais uma notícia bombástica como essa daqui de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.